Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Para uma apresentação de um famoso palestrante em um teatro com 420 assentos, todos os 420 ingressos foram vendidos. A promotora do evento dividiu os assentos do teatro em duas categorias, categoria Ouro, A, e categoria Prata, B. O valor do ingresso na categoria Ouro era R$ 150,00 a inteira e R$ 75,00 a meia entrada. Na categoria Prata, a inteira custava R$ 100,00 e a meia entrada R$ 50,00. Em cumprimento à lei da meia entrada, 40% dos assentos em cada uma das duas categorias foram reservados para meia entrada. Sabendo que a arrecadação total com a venda dos ingressos foi de R$ 40.800,00, O sistema de equações que nos permite achar a quantidade de assentos Ouro, A, e a quantidade de assentos Prata, B, é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixe aquele like se você quer ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, o que nós temos aqui? Temos 420 assentos. 420 assentos em duas categorias. Tem a categoria Ouro e a categoria Prata. Tá? Então temos A, número de assentos da categoria Ouro, e B, número de assentos da categoria Prata. Se eu somar A mais B, eu vou ter o total de assentos. Portanto, fazendo A mais B, eu vou ter o total de assentos, que é quanto? 420. Ok, professor. Até aí eu entendi. Até aí é fácil, né? Concordo com você. Difícil é a outra parte. Perceba o seguinte. Em cumprimento à lei da meia entrada, 40% dos assentos em cada uma das duas categorias foram reservados para a meia entrada. Então, 40% dos assentos aqui da categoria Ouro e também 40% dos assentos da categoria Prata foram reservados para a meia entrada. Vamos começar estudando aqui a categoria Ouro. Temos quantos assentos aqui? A. A é o número de assentos da categoria Ouro. 40% de A. Portanto, 0,40 A. Isso aqui é 40% de A. Isso é o cálculo de uma porcentagem por meio da multiplicação por um número decimal. O professor não sabia disso. Pois, preste atenção que você vai entender. Para calcular 40% de um valor, multiplico por 0,40. Simples assim. Então, 40% de A corresponde a quê? O número de assentos que foram reservados para a meia entrada. E quanto que custa a meia entrada na categoria Ouro? Na categoria Ouro, a meia entrada é R$ 75,00. Então, vou multiplicar por R$ 75,00. Professor, e o restante? Ah, o restante são os outros 60%. Portanto, 0,60 A. Isso aqui é 60% de A. Entendi, professor. O restante, os outros 60%, vão pagar inteira. Portanto, cada um desses aqui vai pagar R$ 150,00. Então, vou multiplicar por R$ 150,00. Beleza? Ah, professor, entendi. Então, vou fazer a mesma coisa para a categoria prata. Exatamente. 40% de B, 40% do número de assentos da categoria prata, foram reservados para a meia entrada. Então, vou somar aqui. 40% de B, ou seja, 0,40 B. O que é isso? 40% de B, o número de assentos da categoria prata que foram reservados para a meia entrada. Na categoria prata, a meia entrada custa R$ 50,00. Então, vou multiplicar aqui por R$ 50,00. E os outros 60% de B, professor? 60% de B. Bom, esses outros 60% de B, é a galera que pagou ali inteira na categoria prata. Na categoria prata, quem pagou inteira, pagou quanto? R$ 100,00. Então, vou multiplicar aqui por R$ 100,00. Professor, já entendi o que é que o senhor fez aí. O senhor calculou o total arrecadado. Exatamente. 40% de A, ou seja, 40% dos assentos da categoria ouro, foram reservados para a meia entrada. Então, pagaram R$ 75,00 cada um. 60% dos assentos da categoria ouro, ou seja, 60% de A, corresponde àqueles que pagaram inteira na categoria ouro. Cada um pagou R$ 150,00. 40% dos assentos da categoria prata, foram reservados para a meia entrada. Então, cada um pagou R$ 50,00. E os outros 60% dos assentos da categoria prata, foram reservados para inteira. Cada um pagou R$ 100,00. Então, calculando isso aqui, eu vou ter o total arrecadado. Professor, e é difícil calcular isso aqui? É não. Eu não acho, não. Agora, eu tenho que saber fazer as continhas, né? Eu posso fazer o quê? Como está, eu posso multiplicar o 0,40 pelo 75. 0,40 vezes 75, você faz a continha lá, cara, dá 30. Então, vai ficar 30A, bem aqui. Mais, professor, e 0,60 vezes 150? Faça a continha, você vai ver que dá 90. Então, 90A, mais 0,40 vezes 50. Faça a continha, você vai ver que dá 20. Então, eu vou ter aqui 20B. Mais, 0,60 vezes 100. Esse é muito fácil, é só deslocar a vírgula duas casinhas para a direita. Vai dar 60. Então, eu vou ter aqui 60B. Então, juntando tudo isso aqui, eu vou ter o total arrecadado. Eu vou ter quanto? Observe. 30A mais 90A, quanto que vai dar? 120A, professor. Mais, agora daqui, olha que legal. 20B mais 60B, quanto que dá? Dá 80B. Isso é o total arrecadado, não é, professor? Quanto que é o total arrecadado? Ele disse no anunciado, 40.800 reais. Então, esse aqui é o sistema que te permite determinar o número de assentos da categoria ouro e o número de assentos da categoria prata. Essa parte aqui era mais fácil. Difícil era relacionar A e B com o total arrecadado. Mas, a gente conseguiu. Porque nós estamos estudando juntos. Galera, portanto, o item correto é o item A de avião. Se você gostou deste vídeo, talvez você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!